Operação pesada na manhã desta quarta, no alto de Undina, da Rondéspia Atlântico. Pelo menos quatro equipes, os policiais fizeram um cerco e esse homem foi flagrante. Vai ser apresentado agora na central da Polícia Civil. É um velho conhecido envolvido na morte do médico. Isso já tem um tempo, né, Juca? A morte do médico durante o carnaval em Undina. O médico estava curtindo. Você cumpriu pena por essa situação? Não cumpriu pena? Você participou da morte do médico? Não? E agora estava com drogas? Não devo nada. Hein? Não devo nada. Deve nada. Alto de Undina, o material que está aqui vai ser apresentado na delegacia. É um trabalho das equipes da Polícia Militar, Rondéspia Atlântico. Olha só, todo o material encontrado aqui no chão. Né, Juca? Muita coisa, olha só, muita cocaína. O policial está fazendo a contagem ainda, sem mostrar aqui o rosto. Embalagens de drogas. Muitos pinos, né, Juca? A situação do médico ocorreu em 2013. Lembrando, foi em 2013, durante o carnaval, o médico foi assassinado, segundo informações, vítima de latrocínio. O médico Marcos Espínola Ramos estava curtindo o carnaval, quando foi assaltado por esses bandidos, agredido. E esse rapaz agora, segundo informações, teve participação na morte do médico Marcos Espínola. Juca, olha só, todo o material encontrado aqui pela Rondéspia. É um tablete também aqui? Maconha prensada? Maconha prensada, embalagens, muita cocaína. Olha só. Maconha também, aí já são pacotes embalados, prontos para venda. Olha só a quantidade. A Rondéspia fez o cerco, sete horas da manhã, desta quarta, véspera de feriado. E essa droga, provavelmente, iria ser vendida hoje, quarta para quinta, feriado. Movimentação na praia, usuários que ficam ali em Ondina, no Calabá também. E agora todo o material vai ser apresentado aqui na Central de Flagrantes da Polícia Civil.